Esta é Lisboa, a minha cidade e a de tantos outros. Onde nasci, onde vivo, é uma parte de mim, ou melhor, eu sou uma parte dela. Nos últimos anos, o turismo em Lisboa tem crescido de forma constante, tendo batido recordes em 2023, contribuindo para o desenvolvimento económico, criação de emprego, sendo evidente a requalificação de muitas zonas da cidade. A Zona da Baixa representa o centro histórico da cidade e é um dos focos de procura turística. Paralelamente ao turismo, vários fatores têm contribuído para uma procura de Portugal e da sua capital, Lisboa, como local de residência para estrangeiros. Entre esses fatores está o custo de vida, a segurança, o clima e a forma como os estrangeiros são acolhidos. Este processo acentua a gentrificação do centro de Lisboa, tornando-o menos acessível quer a portugueses, quer a estrangeiros, com menor capacidade económica, potenciando vários tipos de outros problemas. Perto do centro histórico, situam-se zonas que, historicamente estrangeiros com menor capacidade financeira, habitam e frequentam. A Zona do Martimuniz é uma delas. Se, por um lado, a requalificação urbanística melhorou a Zona do Intendente, perto do Martimuniz, reduzindo o tráfico de droga e a prostituição históricos naquela zona, as recentes tensões, fruto de vários problemas à escala global, fizeram recrudescer problemas de segurança na zona do Martimuniz, não só em termos de tráfico de droga, mas sobretudo de redes organizadas de tráfico humano que se aproveitam das fragilidades sociais existentes. Na Zona dos Anjos, um pouco mais acima no seguimento da Avenida Almirante Reis, onde os preços da habitação são muito elevados, é cada vez maior o número de sem-abrigo, muitos deles estrangeiros. Estamos na freguesia de Arroios, que segundo o Censos 2021, é aquela com o maior número de estrangeiros em termos absolutos. Como frequentador desta zona, acontece muitas vezes ser abordado por estas pessoas que não falam português, nem se conseguem expressar em inglês ou outra língua europeia, o que os coloca numa situação de fragilidade extrema. Ignorar estes problemas, estas pessoas e a sua dignidade, dizendo que tudo está bem, é fugir à realidade. Inscreva-se. 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 Inscreva-se.